Amigos, veja que restou na Feira Livre de ontem, do dia 28, hoje é 29, ainda tem resto de bancas aqui ainda na Feira Livre, ainda para ser retirada nesta manhã. É que choveu né gente, choveu, ontem choveu de tardezinha, tem aparecido a noite, a hora que eles estavam montando a banca, muitos ainda não acabou de tirar tudo ainda. Já tem umas 10 bancas ainda para ser tirada aqui na avenida, beleza? Então, se você gosta do vídeo de Diga do Baiano aí, inscreve no canal, toque o sininho, dá aquele like. É que agora gente, a Feira é só, sábado e domingo, na quinta-feira de noite eles começam a montar as bancas, na sexta-feira eles organizam e no sábado ator vapor, domingo ator vapor. Domingo, 6 horas da tarde, já começam a desmontagem das bancas, beleza? É, aqui a Aparecida, isso aqui não é uma feira, é uma feirinha gente, é um feirão, é um feirão. Tem mais, tem quase duas mil bancas ou mais aqui, que fica instalada aqui na Avenida Monumental e Aparecida do Norte. E aqui nós vamos aqui pedir a benção, Mãe Sra. Querida, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja, né? Nesse dia maravilhoso. Aqui nós estamos de frente ao portão, né? Portão da Basílica, ao Santuário Nacional lá no fundo, beleza? A passarela aqui do lado, né? Esse é o cartão postal de Aparecida. Aparecida, e a gente fica feliz de saber que você está com a gente aí, comentando nossos vídeos, né? Isso é bom demais da conta? A gente sabe que você sempre está comentando nossos vídeos. Se você gosta dos nossos vídeos aí, ajuda a gente com a sua inscrição. Nós precisamos muito de vocês, através da sua inscrição, que a gente manda mais vídeos, né? Você está gostando de mais para receber as novas notificações e dá aquele like para poder mostrar para mais pessoas nossos vídeos que a gente vem postando aqui todas as manhãs. E a Aparecida é uma só alegria. E a gente está feliz, pedindo a benção, Mãe Sra. Querida, mas esse dia todos indo para o trabalho, né? A gente está vendo a Feira Livre, o pessoal ainda está acabando de montar a Feira Livre. Já já a gente lava a avenida, a gente fica limpinha. E a gente pede a benção. Dá-nos a benção, Mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida. Nos proteja, nos guarda, nos domine. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui. Fique com Deus amado. Tchau, tchau, tchau. Tchau.